Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriu. E hoje estamos aqui pra estar reagindo a Vale a Pena Ser o Mais Forte? Do canal Aizen. Bom, rapaziada, esse é um vídeo de membro, tá? Ele foi pedido por membro. Porém, ele está saindo para público geral. Então, muito obrigado ao membro que pediu. E é isso, tá? Sem mais enrolações, vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, deixar o comentário, porque isso ajuda bastante a gente. Então, por favor, dá esse apoio pra gente, tá? Tá? Vamos lá, então, sem mais enrolações. Deixa eu só dar uma olhadinha, não tá certinho. Vamos lá. E... A última vez que eu falei sobre um personagem de Jujutsu Kaisen aqui no canal, foi sobre a Maki e o clã Zenin. No vídeo de hoje, eu gostaria de percorrer toda a vida de Satoru Goji e falar sobre como ele é de longe o personagem que eu julgo como o mais solitário de Jujutsu Kaisen. Antes de começar o vídeo, deixe-me no Instagram, o arroba tá na tela e o link tá na descrição. E lembrando todos vocês também que o vídeo tem, obviamente, spoilers. Mas vamos lá. Pra falar sobre Satoru Gojo, temos que falar sobre força. E pra falar sobre força, temos que entender como ela é importante na história. No mundo de Jujutsu, a força é mais do que simplesmente uma habilidade de luta bruta. A força aqui é também um meio pra um fim. Entre aspas. Força é controle. Ser forte significa que você é mais do que os outros e pode impor sua vontade a eles ou realizar a sua própria vontade. Itadori até diz isso, porque ele não era forte o suficiente, por isso não conseguiu salvar ninguém. E também quase matou um amigo. Naquele momento, porque ele não era forte pra derrotar seu oponente, sua escolha foi tirada dele. O contrato que Sukuna faz com Itadori também é mais uma amostra disso. Sukuna só toma controle do corpo do garoto, porque o Itadori não era forte o suficiente pra enfrentar o Rei das Maldições. Dá até pra entender o porquê. Yudi, Megumi e Nobara querem força, entre aspas, pra alcançar algum objetivo secundário. A força é o que eles assumem que lhe dará o poder de escolher e decidir. Isso significa que, se forem fortes o suficiente, não terão que suportar o desamparo forçado. O mangá faz um trabalho ao estabelecer que perseguir a força individual, embora possa parecer egocêntrico, não é necessariamente uma coisa ruim, é uma maneira entre muitas de lidar com a vida. Eu já vi muitos nomes pra esse arco, mas eu vou usar simplesmente arco do flashback pra me referir ao arco que fala sobre a adolescência do Gojo. Mas pode chamar de arco do inventário olho, arco do plasma, arco do passado do Gojo. Você sabe o que é o arco que eu tô falando. Satoru Gojo é um homem muito especial pro universo Jujutsu. Vindo de um dos grandes campos, ele nasceu com uma técnica limitada, junto com seis olhos. O guia de Jujutsu faz questão de afirmar que além de ter sido o primeiro em um século a nascer com essas duas técnicas, até mesmo dentro da história do seu clã no geral, isso era um evento raríssimo. Seu nascimento e o modo como ele foi tratado e protegido a vida toda criou em Gojo a ideia de que a força é o que realmente importa. Tanto que ela define seu tratamento com outras pessoas. Vamos voltar pro capítulo 65, o primeiro do arco do flashback. A cena de abertura aqui é com o Tahimi e Meimei presas dentro de uma barreira criada por uma maldição. Aqui, as duas pensam em uma estratégia quando de repente o Gojo aparece quebrando tudo. Depois, ele brinca com a cara da Utaimi por ser fraca, enquanto o Meimei ele claramente respeita. Essa pequena parte é importante porque já diz absolutamente tudo que você precisa saber sobre a mentalidade do Gojo. Não há planos e metas, a força resolve absolutamente tudo. Quem é forte tem a sua admiração e os fracos são motivo de piada. Agora, eu não diria que esse desdém ou desprezo seja porque ele odeia pessoas fracas. Ele só não quer perder tempo protegê-las, porque elas não são como ele, não nasceram como ele e não sabem o que é ser ele. Ele nunca precisou se relacionar de verdade com pessoas, porque essas mesmas pessoas usavam por conveniência. Gojo não é o cara mais agradável do mundo. Então as pessoas anseiam pela sua presença unicamente pelo que ele pode fazer em termos de poder. Tanto que, o único que realmente se relacionava com Gojo era Geto, o segundo mais forte. Realmente. Geto também era uma figura importante na vida de Gojo por causa de outro motivo. Além de ser o único com quem ele conseguia se relacionar mais facilmente, Geto era um contraste para as atitudes de Gojo. Sempre foi ele quem resolvia as coisas nas quais Gojo não era bom. Geto é sempre aquele que pede desculpas quando Gojo é rude. Geto é aquele que tenta ensinar Gojo a sua presença. O Geto era bom e o Gojo era meio mal. É ele que vai contra a ideia de Gojo de que defender os fracos é uma idiotice. Mais do que um simples amigo, Geto era, acima de tudo, a ponte que ligava Gojo aos outros seres humanos. Isso é importante lá pra frente, porque já diz muito sobre a dor que ele sentiu a ver a partida do seu amigo. Satoru, através dos filmes que ele consome, e que ele já fez o Itador em consumir também, está mais acostumado a se apegar a personagens fictícios do que a pessoas. Porque criar relações com seres humanos reais, reais dentro daquele universo, óbvio, é algo extremamente complicado. O Gojo a quem somos apresentados acredita ingenuinamente que ele e Geto devem realizar o que querem porque são os mais fortes. Isso é desafiado de duas maneiras diferentes no arco do flashback em específico. Uma coisa que Gojo tem que testemunhar nesse arco é o que é essencialmente uma garota normal de 15 anos que está prestes a ter a sua vida inteira arruinada. Ela não tem a permissão de viver uma vida normal e individual, porque o mundo Jujutsu não permitiu isso. Se a força é tudo o que importa no mundo, então vidas individuais como a dela param de importar. Gojo não apenas a protege em lutas físicas nesse arco, ele acaba vivendo alguns dias com ela que podem ser os últimos de sua vida. O que Gojo consegue é entrar no mundo de outra pessoa por alguns dias. Quando ele percebe que a garota, que seria sacrificada para manter a forma humana de Tengen, quer fazer parte dessa situação, é como se seus olhos se abrissem. Os olhos são um simbolismo muito grande do personagem, representado até mesmo no momento em que ele é selado. Aqui, ele olha no fundo dos olhos dela e acima de enxergar o infinito, ele também repara muito nitidamente na garota à sua frente. Isso é importante porque a garota chamada de Rico é a pessoa mais próxima de Gojo nesse momento. Ela nasceu destinada a algo, protegida, predestinada, marcada pela sociedade, exatamente como ele. Porém, ela também ativamente escolheu isso. Esse pedaço é importante porque Rico é uma criatura extremamente fraca, então toda a ideia de que força é escolha é desafiada com seu personagem. A vida de Rico torna-se significativa por causa das conexões que ela tem com todos ao seu redor. Por isso, os dois mais fortes decidem proteger a garota, não deixar que ela jogue sua vida fora. Eles julgam que, se a força conseguirem realizar seu plano, então eles estarão fazendo certo. Ignora um aspecto fundamental, ser forte não significa estar certo. Ser forte é só ter um meio para alcançar um fim. No fim, mesmo com a força, a Rico morreu. O Gojo que aparece no arco do Flashback é capaz de ser a tensão e se importar com as necessidades dos outros. Ele estava lutando lado a lado com o Gueto e trabalhando em equipe. No entanto, quando suas costas estão contra a parede e quando ele é pressionado, o Gojo sempre vai escolher lutar sozinho e tentar resolver as coisas através da força. Há a pessoa que Gojo conscientemente decide ser, aquela pessoa que tenta se importar com os outros da sua maneira, usando a sua força para o bem delas. E depois, há a sombra das suas ações. A parte dele que aparece quando ele está furioso. A força pode ser impiedosa, violenta e cruel. Ela é complexa. É por isso que enquanto vemos que ele realmente toma decisões para mostrar que de fato se importa com o Rico, ele também admite para si mesmo que não está triste com a morte dela. Ele conscientemente decidiu se importar com ela, mas ele não pode simpatizar com outras pessoas da mesma forma que o Gueto pode. E aí está a questão de ele querer ser algo e a sombra das suas ações. Para Gojo, tanto o seu eu inconsciente, que é aquele que sai quando ele está lutando, quanto o seu eu consciente, as decisões que ele toma quando não está lutando, são igualmente importantes. Gojo não é nenhum nem outro. Ele é os dois ao mesmo tempo. Ele é um monstro implacável e forte ao mesmo tempo que é o professor que tomou a decisão de criar a próxima geração. É o homem que mata sem piedade um pai, ao mesmo tempo que promete cuidar do seu filho. Gojo, nas palavras de Akutami, é o representativo de um paroxismo de força. Paroxismo é no dicionário o maior grau, o auge, o cúmulo de um estado ou sentimento. Gojo é o paroxismo da força, do poder. Porém, curiosamente, ele nunca ganha. Repare que em todas as lutas que Gojo aparece durante a série, ele mais perde do que vence. Sim, ele matou o Toji, parabéns, mas em troca ele perdeu a Rico e, consequentemente, seu melhor amigo. Ele humilha o Diogo, parabéns, mas ele não extrai absolutamente nenhuma informação do seu adversário. Ele tira as maldições do ataque à escola, mas no fim elas levam os dedos de Sukuna, então não é uma vitória. A melhor parte é que Gojo sabe disso sobre ele mesmo. Ele admite que não pode salvar a todos. A sua expansão de domínio, inclusive, é a representação metafórica dessa condição. Ele tem tudo em termos de poder. Quando pegamos o subgênero em que Jujutsu está inserido, entre aspas, que são os, entre aspas, também Bero Shonen, é evidente que há um pensamento comum de que a força é o que muitos personagens almejam. Ela é cobiçada ao extremo. Mas, mesmo com ela, o Gojo é impotente. É irônico, contraditório e paradoxal. Uma desconstrução. Desconstrução é um termo que vem de um filósofo chamado Jacques Derrida. Para desconstruir algo, você obviamente precisa construir. A desconstrução começa com a construção de binários. O que é um binário? É uma distinção formada entre um par de termos ou conceitos. Esses termos nem sempre são opostos um ao outro, mas eles estão relacionados em algum sentido. Exemplos. Mente versus corpo. Ou fala versus escrita. No entanto, simplesmente ter uma oposição binária entre dois termos e os conceitos que eles representam não é o suficiente para haver uma desconstrução. Um dos termos deve ser assumido como melhor que o outro. Por exemplo, para Platão, a escrita é menor que a fala porque a escrita é silenciosa, não pode responder perguntas e chegar ao seu destino. Não importa se você acha que ele está certo ou errado, você só precisa entender que, entre os dois retados, há uma hierarquia sendo estabelecida. No caso, para Platão, a fala é maior que a escrita. Para existir uma desconstrução, o binário e sua hierarquia devem desmoronar. Você deve de alguma forma demonstrar que a distinção hierárquica criada entre os dois termos de um certo binário é contraditória, paradoxal ou falha. O binário que Gojo desconstrói em Jujutsu é a força-fraqueza. Ele demonstra que nem sempre a força é preferível à fraqueza. O Gojo sofre imensamente com seu status de mais forte. Isso já foi discutido aqui. Para resumo, seu poder o aliena. Algumas pessoas só o reconhecem como o mais forte. E nada mais que isso. Temos ainda uma outra representação metafórica de seu personagem através de seus poderes. Sua barreira do infinito. Ela o separa dos outros. Ninguém pode tocá-lo, literal e figurativamente. Nem força, nem compreensão muda. Por isso que lá na luta contra o Jogo, depois de ativar sua expansão de domínio, ele diz Irônico, não é? Quando lhe é concedido tudo, você não pode fazer nada. Tudo que Satoru Gojo tem em sua vida são vitórias pírricas. Geto, cair para o caminho do mal é um problema para Gojo porque ele não só perde sua ponte entre os humanos, como ele é desafiado a encontrar com seu amigo. Geto lembra Gojo do tipo de força que ele tem, ao mesmo tempo que gera uma reflexão de que essa força não é nada. Mesmo que ele seja mais forte, ele não pode forçar o Geto a ser bom novamente e voltar para o seu lado. Ah, lembrei dessa cena aí. Porque ele não consegue se conectar de verdade às pessoas. E por que ele não consegue se conectar de verdade às pessoas? Por causa da condição dele, porque ele nasceu muito forte. E então, chega a poderosa frase. Você é o mais forte porque é Satoru Gojo, ou você é Satoru Gojo porque você é o mais forte. Até aquele momento, após tudo o que aconteceu contra Toji e Riko, Gojo, que mantinha uma personalidade que ia contra a ideia de proteger os fracos, muda sua moral. Até certo ponto, quando Geto diz isso a ele, ele também afirma que, se Gojo o matar naquele momento, isso também significaria alguma coisa. Óbvio que significaria. Gojo matar Geto naquela situação mostra que ele valida e aceita sua nova moral. Geto é uma ameaça a todos os não-feiticeiros, a todos os fracos. E ele não mata. Ele, que agora queria defender os fracos, deveria ser capaz de matar seu melhor amigo. Mas não fez. Porque no fundo, ele não sabia exatamente o que ele era ainda. O Gojo só começou a se importar com aqueles mais fracos do que ele porque ele se tornou o mais forte, ou ele se torna o mais forte porque ele finalmente aceitou o fato de que ele quer proteger os mais fracos. Em outras palavras, você é quem você é por causa do que você é capaz de fazer, ou você é capaz de fazer o que você faz por causa de quem você é. É uma pergunta que ataca a sua identidade. Geto sabia disso, e o Gojo também. Toda a resposta e solução que Gojo achou para os seus problemas foi entender que o sistema Jujutsu como um todo precisava ser alterado. Ele era desumanizante. Tanto com ele, quanto com Riko, quanto com Megumi. Porque ele reduz as pessoas simplesmente às suas partes mais úteis para aquele cenário. Gojo, inclusive, não escapa disso. Ele é um xamã primeiro, e depois uma pessoa. E foi isso que incomodou tanto Geto no sistema. Porque todo o sistema devora pessoas e produz pilhas de cadáveres sem rosto. Esses feiticeiros serão usados para exorcizar os espíritos todos os dias, até o dia em que eles morram. Então eles vão ser cuspidos e substituídos. A chave para a Jujutsu Kaisen é o equilíbrio. Ninguém está certo ou errado até o fim. Isso dá validade a uma grande quantidade de perspectivas para mostrar que há coisas a aprender com todas elas. O individualismo é tão importante quanto a cooperação. Não é um ou outro que vai reformar a próxima geração, mas sim uma combinação dos dois. Por isso também que o próprio Gojo era incapaz de matar o seu amigo. Porque no sentido das forças complementares do Yin e do Yang, ou mesmo no sentido de o que Gojo quer ser e o que sua sombra é, você não pode destruir completamente o outro lado. É algo que você tem que se reconciliar. É algo com o qual você precisa encontrar equilíbrio em vez de eliminar completamente. Ser professor é muito importante para Gojo porque ele escolheu fazer isso. Ser um professor não é um papel natural para alguém como ele. É o meio que ele está usando para alcançar seu fim mais valioso. A mudança. Não porque ele quer que exista alguém como ele. Mas porque ele quer que exista alguém melhor. Mas eu acho que por hoje é basicamente isso. Tchau. A última vez que eu falei sobre um personagem... Filosofias e filosofias, né? A cabeça da gente dá até uma bugada. É um pouco complicado, pelo menos para mim, que eu sou um pouco burrinho. Mas, cara, é realmente isso que ele falou. O Gojo, ele é outra pessoa, tá ligado? No mangá ele é um tipo de pessoa, no anime ele é outro tipo de pessoa. É realmente, no anime ele é muito mais cômico do que aparenta ser ali, né? Não, na verdade, realmente, é que ele só falou filosófico, então não deu para entender. Mas, na verdade, o Gojo, ele sempre foi cômico, ele sempre foi engraçado. No próprio mangá ele é muito zoeirão. Só que ele era arrogante. Só que a diferença é que no mangá ele não se importava tanto. Ele era... Sabe, é como se ele fosse o Geto e o Geto fosse ele. Mas, assim, o Geto, ele já tinha essa percepção de que queria que só as pessoas que eram feiticeiros ficassem vivas e os humanos fracos morressem? Ou ele mudou isso depois que ele perdeu para o Toji? Porque parece que é depois que ele perde para o Toji que ele fica daquele jeito, né? É que, assim, na verdade, o Geto, ele era muito... Posso dizer, ele era muito bonzinho, ele era muito bonzinho. Ele realmente, não, eu tenho que salvar as pessoas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não lembro exatamente, eu acho que foi, sim, depois que ele perde para o Toji. Mas, depois que ele perde para o Toji, depois que meio que as pessoas ficam rindo da menina que morreu. Quando eles estão levando o corpo dela lá no local. Várias pessoas ficam rindo. E depois daquilo ali, parece que, tipo, tem uma cenazinha dele, que ele tá sentado assim. E não lembro quem que chega, é alguma mulher que chega, não lembro quem que é agora. Que chega e começa a conversar com ele. E ele fica batendo esse papo. Daí, naquela hora ali, ele fica... Eu acho que a solução, a verdadeira solução para não ter mais dor do mundo, é matar os humanos. Porque matando os humanos, que é os não-feiticeiros, automaticamente não tem mais maldições. Porque as maldições vêm dos humanos. Então, ele ali, o que ele faz? Vamos dizer que ele pensa numa salvação. Mas, o meio que ele vai seguir essa salvação é um meio ruim. É que não faz tanto sentido assim, né? Na verdade. Tipo assim, faz sentido. Mas, se ele matar todos os humanos, a quantidade de pessoas que é feiticeiro não é tão grande assim no mundo. E mesmo que acabem as maldições, qual que vai ser a função deles de ser feiticeiro? Só viver normal? Então, a questão é essa. É isso que eles seguem. Eles não querem mais maldições. Então, realmente sim. Só que, eu tô querendo dizer o seguinte. O Gojo, ele é completamente diferente do anime. Porque no mangá, ele é bem mais... Como se não se importasse com as pessoas. Aí, depois, com aquela menininha ali, o que acontece? Eles sabem que ela vai morrer. Ela sabe que ela vai morrer. Sim. Então, o Geto e o Gojo falam pra ela. Você realmente quer viver? Se você quiser, a gente te deixa num lugar a salva. A gente te protege. E a gente se vira aqui com eles depois. Tipo, pra realmente deixar ela viver. E ela fala, não. Esse é o meio de Shinda, não sei o quê. Porque eu nasci pra isso. Eu cresci pra isso. Então, eu já tô preparada. Pra morrer, pra virar meio que receptáculo do outro cara lá. Então, tipo, naquela hora ali, ele meio que começa a se importar um pouquinho. Depois, vai passando o tempo. Ele vai se importando mais. E tem até aquela cena ali, que ele encara o Geto. Depois que o Geto já se rebela. Tem uma hora que o Geto se rebela. E aí, se eu não me engano, todos os feiticeiros estão atrás do Geto. Porque o Geto meio que se rebela. E fala que vai matar os humanos. E é isso. Aí, ele meio que tá foragido, entre aspas. Ele dá de cara com o Gojo. Que até o Aizen fala ali no vídeo. E eles ficam conversando um pouco. Ele faz essa pergunta pro Gojo. Tipo, ah, você é o Gojo porque é forte? Enfim. E ele fala, você pode me matar aqui se você quiser. Mas a questão, você vai? Ele não consegue matar o Geto ali. Porque é amigo dele, não? É. É um dos motivos. E daí ele pega e vaza e dá no que dá. Então, tipo, realmente é bem filosófico isso. Deu pra entender o que o Aizen quis passar. E, cara, sério, que vídeo insano, mano. Que vídeo insano. Deu pra ver realmente um outro lado do Gojo que eu não imaginava. É um lado que eu mesmo vendo o anime, lendo o mangá, não consegui prestar essa atenção toda. E com esse vídeo eu consegui realmente ver que o Gojo é um outro tipo de pessoa, assim, cara. Insano. E é isso. Bom, é isso, rapaziada. Tô até um pouco sem palavras porque é muita coisa pra absorver. Coisa nova. Então, espero que você tenha curtido a reação. Se vocês gostaram, já sabe, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Caso eu falei alguma bobeira aqui, perdão, tá? Faz muito tempo que eu vi o mangá. Realmente faz muito tempo que eu vi o mangá de Jutsu. Então, como eu falei, se eu falei alguma bobeira, perdão, me corrigem nos comentários, tá? É isso. E bye. E tchau.